Yeah, 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 whoa, whoa Parou a top de erro, music production, Max, DJs Baby, baby, now I'm in a commenta high Para de pensar, de mou, ha Durtei ante casa, ah, com tu a ti E que te nisso, ah, no, 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 no Baby, love, love, diga Baby, love, love, diga E que, la, joy, yung wala ilaima O que é o que é o que é? 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 O que é?